Seja bem-vindo a mais um dia para a glória do Senhor. Seja bem-vindo a mais um dia a estar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele a quem tem cuidado de você. E nesse exato momento, se você ainda respira, louve ao Senhor, pois todo aquele que vive, louve ao Senhor, pois todo aquele que ainda tem vida, louve ao Senhor. Pois hoje, por mais que o Senhor tenha te dado mais um dia de vida e você não percebeu o tamanho da sua grandeza, pare para observar e ver o que o Senhor tem feito na tua vida. Pare para observar e ver o que o Senhor tem feito durante a tua trajetória, durante a tua caminhada. E muitas das vezes você tem parado para observar e tem visto quantas coisas você já passou, por quantas lutas você já lutou e superou e venceu, pois o Senhor é contigo. Você passou pelas lutas, lutou, como todo e qualquer bom guerreiro, como qualquer todo e bom guerreiro e guerreira que você é. Passou por todas as lutas e venceu, pois o teu Deus é contigo e jamais te desamparará. Hoje o Senhor te convida a ouvir mais da sua palavra, a receba mais da sua presença, a ter uma intimidade com Ele. Hoje o Senhor te convida a priorizar esse momento, esse início, esse início de dia, esse início de um novo dia que Ele te deu de presente. Hoje eu quero iniciar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem feito até aqui, mas também por tudo que Ele ainda vai fazer na minha e na tua vida. precisamos aprender a ser gratos pelo que já vivemos, pelo que superamos e precisamos ser gratos por tudo aquilo que ainda não vemos, mas que temos a certeza que iremos viver. E o que nos dá a certeza da nossa vitória é saber que o Senhor é o Deus a quem nos prometeu. E foi Ele que nos prometeu, Ele cumprirá, pois Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Não há nada que o Senhor não possa fazer na minha e na tua vida. E se Ele te prometeu, Ele cumprirá. Então agradeça ao Senhor o que Ele fez até aqui, por Ele ter cuidado de você, por Ele ter provido todas as coisas, por Ele ter aberto portas que você jamais imaginou que iriam se abrir, por Ele ter tirado pessoas do teu caminho, mas agradeça também por tudo que Ele ainda vai prover, por tudo que Ele ainda vai providenciar na tua vida, os planos que Ele fará acontecer, por pessoas que Ele também vai colocar na tua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero iniciar essa live orando e agradecendo ao Senhor. Então você é muito bem-vindo a orar junto comigo. Senhor meu Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, eu quero agradecer ao Senhor por mais este dia. Eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, por mais um momento na tua presença, Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar essas vidas poderosamente. Eu não sei como elas se encontram hoje, não conheço as suas necessidades, mas eu clamo ao Senhor nesse momento para que o Senhor venha chegar com resposta, com solução, com provisão dos céus, Senhor, sobre a vida de cada um que aqui está e na vida de cada um que ainda vai chegar nessa live, Pai. Pai, eu peço que o Senhor venha direcionar esta live, que o Senhor venha se fazer presente, que seja real a tua presença nesse lugar, que venha, Senhor, ser derramado a tua unção sobre as nossas vidas. Dá-nos entendimento, Senhor, da tua palavra. Enche o nosso coração de esperança e de fé. Transborda esse coração hoje que busca mais a tua presença, Senhor. Te peço em nome do teu Filho amado. Pai, chega com o teu sobrenatural. E dá a cada um daqueles o que eles necessitam, o que eles buscam em ti. Pois tu é o Deus do impossível. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fez até aqui, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Pois eu te louvo na certeza da vitória de cada um dos teus filhos e te agradeço desde já em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E depois de agradecer ao Senhor... Bom dia, Aline. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Bom dia, Deus abençoe. Muitas das vezes, nós acordamos cheios de tantas coisas para fazer e esquecemos de iniciar o nosso dia agradecendo. Esquecemos de iniciar esse presente tão maravilhoso que não devemos desperdiçar nem um segundo sequer. Esquecemos de agradecer ao Senhor porque Ele se agrada de um coração grato. Sabe, quando nós priorizamos as coisas que nos convêm, muitas das vezes elas dão totalmente errado porque nós precisamos da aprovação do Senhor na nossa vida, nos nossos planos. Pois nós não temos a mesma visão que o Senhor tem, nós não podemos alcançar onde o Senhor alcança, nós não podemos ouvir onde o Senhor ouve. e queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo. Mas o Senhor te diz, Ele é o dono do tempo. O Senhor te diz hoje, Ele sabe o momento certo de agir. E enquanto você buscar a sua face, enquanto você buscar a sua presença, enquanto você for dependente do Senhor, tudo acontecerá segundo a vontade do Senhor e no tempo dEle que é perfeito na tua vida. Ele quer te lembrar nesse momento que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos aprender a viver a vontade do Senhor. Chega na live, deixa o teu like e seja bem-vinda a fazer parte dessa família, nesse canal, a se inscrever no canal e ser bênção, não somente na minha vida, porque você já é bênção na minha vida todos os dias, mesmo sem poder estar ao meu lado, mesmo sem poder falar comigo. Bom dia feliz, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E aonde você estiver, aonde essa palavra te alcance, que você seja abençoado, que você seja abençoada, que você seja curada, que o teu coração seja cheio de fé, que transborde de esperança, que seja cheio de amor, pois o amor Ele supera todas as coisas, Ele cura, Ele restaura, pois foi o amor do Senhor que fez por cada um de nós, esse amor infinito, que fez com que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui hoje. E hoje o Senhor te diz que Ele te ama tanto, filho, Ele te ama tanto, filha, que esse dia é um presente para você. Todos os dias o Senhor tem dito a mim e a você, que Ele te dá mais uma oportunidade como presente, para você não desperdiçar o que Ele te deu de mais precioso, a vida. A tua vida é muito preciosa para Deus. A tua vida é preciosa demais que todos os dias há uma guerra espiritual, há uma guerra ao teu redor, entre anjos e demônios, pela tua vida. Pois o inimigo sabe o que o Senhor tem para você. O inimigo sabe que coisas maiores é o que Deus tem para a tua vida. Pois ele sabe que ele já é um perdedor e mesmo assim ele não desiste de tentar fazer você desistir. Ele não desiste de tentar fazer você parar. Posso ser infeliz? Você clica aqui no meio, no sinalzinho de mais, e arrasta para o lado. E se você tiver mais de mil inscritos, você já pode fazer live. Se for aqui no YouTube, se for nas outras redes sociais também. Mas voltando aqui, e se você tiver qualquer uma outra dúvida sobre as plataformas, sobre como trabalhar, se você quiser me chamar, pode me chamar no privado. e eu terei todo o prazer do mundo em te ajudar. Se você quiser aprender algo que eu saiba e poder te ajudar, eu te ajudarei com todo o amor que há no meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar o teu esforço. E voltando para a palavra do Senhor, o Senhor diz hoje na sua palavra, lá em Isaías 54, 10, para você que hoje, se há alguma dúvida no teu coração pelo momento que você se encontra vivendo, se há alguma dúvida pela tua dificuldade, o Senhor vai tirar toda e qualquer dúvida hoje. através dessa palavra. E o Senhor diz assim, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha beniquidade não se desviará de ti. E o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, porque se compadece de ti. O Senhor te diz, eu te amo tanto, pois faça o tempo que passar, aconteça o que acontecer, eu sempre vou estar aqui. A minha beniquidade sempre estará em ti. O meu socorro é no Senhor. É Ele que é o meu socorro. E Ele te diz hoje, é o conforto que você busca? Busca em mim. Você se sente vazio? Deixa que eu preencha esse coração com a minha presença. Amém, amém. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, que este sábado venha a ser de bênção. Quando muitos dizem que é um final de semana, eu costumo dizer que na vida há finais para muitas coisas. Mas quando eu inicio um dia, eu não tenho Ele como final, eu tenho Ele como um recomeço. ao acordar às três da madrugada para orar pela Tua vida, a primeira coisa que eu faço é agradecer ao Senhor por me permitir recomeçar mais um dia. Por me permitir recomeçar mais um dia na Sua presença. Por me permitir respirar, por permitir que eu esteja andando, que eu esteja bem. Por mais que muitas das vezes não seja da forma que eu queria que estivesse. Mas ainda bem que o Senhor faz o que eu preciso. O que Ele me dá o que eu preciso, não o que eu quero. Pois muitas das vezes o que nós queremos pode nos afastar da presença do Senhor. Muitas das vezes o que nós queremos pode causar danos na nossa vida. E às vezes não acontece como nós queremos, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, nos entristecemos, pois nós muitas das vezes nos comportamos como nossos filhos. Aqueles que têm filhos sabem como é quando pedem algo aos seus pais e os pais dizem agora não dá. Espera mais um pouco e os filhos se entristecem, é normal. Bom dia, Sônia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu creio em nome do Senhor Jesus que esta palavra que o Senhor me deu hoje, Ele vai falar com cada um de vocês que assim como o teu filho, Sandra, necessita ser fortalecida a fé e ter a certeza de que vai ficar tudo bem. Pois aquele que cuida de ti não te desamparou. Aquele que cuida de ti não te abandonou. Aquele que cuida de você e que te prometeu e que você viverá o propósito que Ele preparou para você, jamais vai te deixar só. E hoje o Senhor diz na sua palavra, mas aqui no 17, acabei de ler no décimo, Ele diz assim, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Ele te diz hoje, não adianta o inimigo tramar contra a tua vida, pois Ele é o Deus que cuida de você e te justifica, pois o Senhor é aquele que ouve e vê todos os planos do teu inimigo. Muitas das vezes você não consegue contemplar coisas que estão diante dos teus olhos. Muitas das vezes o inimigo trama tão perfeito contra a tua vida e você não consegue ver. Sabe por quê? Porque Ele não vem mostrando para você a destruição. Ele vem mostrando para você as coisas mais belas, mais cheias de encanto e camufla a maldição como se fosse bênção para você. Então você vê pelos olhos físicos e acaba muitas das vezes se iludindo com coisas que podem levar ao teu fim. Mas o Senhor te diz assim, eu não te deixarei ser enganado. Eu não te deixarei cair na armadilha do inimigo, pois eu sou teu Deus que cuido de você. Não se preocupa. A paz do Senhor Albert, a paz do Senhor Sidney. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. O Senhor te diz hoje, não adianta o inimigo tramar contra você. Não adianta levantarem contra a tua vida, pois Ele é o Deus que pode todas as coisas. Não adianta tentar fechar portas para você, pois Ele abrirá portas onde não há portas. bom dia Jônatas, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Não adianta o inimigo tentar colocar enfermidade sobre a tua vida, pois tudo que acontece com você é permissão do Senhor e Ele te diz hoje, se Ele permitiu, não é para o teu fim, é apenas para que a glória de Deus seja manifesta na tua vida e a glória do Senhor sendo manifesta na tua vida sobrenatural acontece e você virá testemunho, você será testemunho de milagre na vida de muitos daqueles que não creram antes, mas a partir de ver o teu milagre passarão a crer que há um Deus no impossível. Muitas das vezes que você achou que era para o teu fim, o Senhor te diz é apenas um recomeço, eu estou encerrando ciclos na tua vida e recomeçando uma nova história que a partir dessa nova história muitos vão reconhecer o poder de Deus na tua vida e que antes para muitos você não era ninguém, você passará a ser filho e herdeiro da promessa não há privilégio maior não há privilégio maior na vida do que você ser chamado filho de Deus aí você diz assim França, mas todos nós não somos filhos de Deus a palavra do Senhor nos ensina que todos nós somos criaturas fomos criados por Deus por esse soberano por esse rei dos reis Senhor dos senhores todo poderoso no céu, na terra e embaixo da terra todos nós somos criatura seres criados pelo Senhor porém aquele que é considerado filho é aquele que confessa ao Senhor como único e suficiente salvador de sua vida é aquele que confessa diante do Senhor que Ele é o suficiente e acredite Ele é a sua palavra nos ensina não sou eu quem estou dizendo não sou eu que estou dizendo é o Senhor que diz para mim e para você criatura somos todos somos criaturas feitas desenhadas pelas mãos do Senhor perfeitas aos olhos do Pai Ele não nos vê com defeito muitas das vezes você olha uma pessoa e busca defeitos olha e busca alguma deficiência mas o Senhor diz você é perfeito aos meus olhos porque foi eu quem te fiz não importa como você vê as pessoas importa como o Senhor vê não importa os defeitos que você tem o que as pessoas apontam a você o Senhor te diz você é perfeito diante dos meus olhos porém para ser chamado filho para ser reconhecido e ser herdeiro da promessa é necessário confessar o Senhor como o único suficiente salvador da sua vida mais uma vez não sou eu que estou dizendo não é palavras de França é palavra do Senhor é Ele que nos diz neste momento e quando você confessa diante do Senhor quando você se torna filho herdeiro da promessa o Senhor nos diz toda ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás pois o Senhor mostrará e te justificará mostrará que você é justo diante daqueles que levantam falso testemunho contra tua vida o Senhor mostrará sua justiça diante daqueles que apontam os teus defeitos apontam os teus erros pois aqui diante de todos todos nós somos sujeitos a erros somos sujeitos a quedas aquele que está de pé cuide-se para que não caia diz a palavra do Senhor pois muitas das vezes olhamos tantos os defeitos das pessoas olhamos tanto os erros das pessoas e acabamos esquecendo de olhar para os nossos erros pois todos nós somos falhos não podemos cometer os mesmos erros que as pessoas mas estamos cometendo em algum momento da nossa vida algum tipo de erro principalmente ao julgar alguém pelo fato que fez algo de errado esse é um erro de cada um de nós e precisamos entender que não somos perfeitos está tudo bem nós não somos perfeitos para tentar julgar ao apontar o erro de alguém muitas das vezes achamos que pelo fato de não ter sabedoria diz a palavra do Senhor nós perecemos perecemos por não ter sabedoria por não ter conhecimento da sua palavra então muitos dizem assim eu já disse essa palavra quando era jovem muito jovem adolescente eu dizia ah eu aceitei Jesus desde que eu nasci eu tenho Deus no meu coração desde que eu nasci sabe tem coisas que é preciso atitude é preciso é preciso confessar quando você faz algo de errado com alguém que você machuca que você magoa se você for pedir perdão você precisa confessar o teu erro quando você quando você ama alguém e você quer demonstrar alguém você tem atitudes que vão demonstrar o teu amor mas o Senhor diz a atitude que eu quero de você é que você confesse é que você se arrependa e recomece uma nova história uma nova trajetória não será fácil não será fácil mas o Senhor nos avisa o Senhor nos diz tudo na sua palavra pois Ele diz quanto você reconhecer que sou eu teu Deus a quem cuido de ti mal nenhum te sucederá pois tudo aquilo que acontece na tua vida é permissão do Senhor é o Senhor que permite as vezes nós não entendemos pai quando o Senhor permite tanta coisa acontecer na minha vida como o Senhor permite eu passar por tantos momentos pai onde o Senhor está o Senhor não está me ouvindo o Senhor não está ouvindo o meu clamor o Senhor não tem visto as minhas lágrimas pai as minhas lágrimas estão secando eu não tenho mais força para chorar e onde está o Senhor o Senhor diz eu estou onde eu sempre estive no controle de todas as coisas eu tenho visto a cada lágrima eu tenho ouvido a cada pedido de socorro eu tenho ouvido a cada oração eu estou contigo a cada momento que você não consegue dormir pela madrugada e eu estou contigo em todos os momentos de dificuldade da tua vida não pense que você está desamparado pois é necessário é necessário você suportar esse processo pois o tempo determinado para a tua vitória chegará chegará esse dia pois somente o pai pois somente o Senhor sabe esse momento Luciene deixa teu nome para pedidos de oração pois eu estou orando pela madrugada pela vida de cada um de vocês estou em propósito de oração pelas três da madrugada e eu creio que grandes obras o Senhor estará fazendo através desse propósito pois o Senhor é o Deus que honra o Senhor é o Deus que honra o nosso esforço o nosso sacrifício e eu estou orando pela madrugada pela vida de cada um de vocês ontem antes de dormir eu fui orar ao Senhor e agradecer pela vida de cada um daqueles que estão me acompanhando pela vida daqueles que buscam em mim uma forma de ajudar e agradecendo ao Senhor por permitir que eu seja o canal de bênção na vida de cada um de vocês seja bem-vindo a paz do Senhor Cristiano Deus abençoe em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus e se você também quiser fazer parte desse propósito eu estou orando às três da madrugada todos os dias e pela manhã bom dia Cairon é isso? Cairon Júlio seja bem-vindo Deus abençoe em nome do Senhor Jesus eu não pronunciei certo me perdoe mas que Deus abençoe grandemente que Deus venha chegar com provisão neste dia sabe por quê? porque por mais que tudo tenha dado errado no dia de ontem o hoje chegou pra você como recomeço como oportunidade bom dia Antônio seja bem-vindo Deus abençoe em nome do Senhor Jesus amém glória a Deus chega me dá esse bom dia abençoado abençoa o meu dia com um bom dia deixa teu like seja bem-vindo a se inscrever no canal clica em se inscrever e fazer parte dessa família em nome do Senhor Jesus a fazer parte dessa união dessa fé pois nós nós todos os dias estamos aqui buscando mais do Senhor aprendendo mais da sua palavra buscando mais da sua presença do seu poder buscando milagres naquele que somente ele pode fazer milagres é por isso que buscamos no Senhor porque sabemos que nele não seremos frustrados sabemos que ele não nos decepciona sabemos que ele não nos engana e ele também não tarda ao contrário de que muitos dizem passou tanto tempo está demorando tanto Pai amém eu recebo em nome do Senhor Jesus muitas das vezes dizemos ao Senhor está demorando tanto eu já ouvi tanto meu Deus mas quanto tempo se passa Pai quando eu vou alcançar o que eu tanto busco tantos anos eu trabalho sabe é porque nós olhamos para o tempo nós olhamos para o tempo nós não olhamos para o que o Senhor tem para nós hoje quando eu aprendi a ver pelos olhos da fé e eu ver que o que Deus tem para mim é maior do que o que eu sonhei eu entendo que esse processo de espera é necessário então eu deixo o Senhor fazer a sua vontade e todos os dias eu estou fazendo o que Ele me chamou me convidou a fazer pela tua vida que é o mais importante pois buscar é primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas houve um período na minha vida onde eu estava além do pouco houve um período na minha vida onde eu estava buscando pouco aonde eu priorizava todas as coisas para não deixar o Senhor como opção se eu estava lavando louça eu estava falando com o Senhor se eu estava lavando a casa eu estava falando com o Senhor se eu estava lavando a roupa eu estava falando com o Senhor para não deixar Ele em segundo plano sabendo eu que já era um segundo plano e era necessário que eu deixasse todas as coisas e priorizasse Ele eu dizia assim Pai eu não quero viver dessa forma Pai eu quero Senhor oportunidade de buscar mais da presença pois eu não tenho força Pai eu necessito mais de Ti mas eu tenho tantas coisas para fazer eu não tenho tempo eu não consigo conciliar não consigo organizar as coisas amém amém glória a Deus aleluia Deus abençoe Deus abençoe a tua cidade teu estado a tua casa em nome do Senhor Jesus então o Senhor diz assim busca primeiro a minha face busca primeiro a minha presença pois todas as coisas eu irei colocar no seu devido lugar e há um tempo determinado para todas as coisas se cumprirá esse tempo se cumprirá não importa se eu tente fazer além do que eu posso para tentar abreviar as coisas na minha vida não dará certo pois é o tempo de Deus que prevalece na minha e na tua vida pois o Senhor diz para mim para você hoje que não importa o quanto você tente fazer abreviar pois é Ele é no tempo dEle é a vontade dEle é do jeito dEle e nós nada podemos fazer além disso obedecer e esperar com paciência muitas das vezes o que nós achamos que é demora é o Senhor nos dando paciência o que nós achamos que está demorando demais é o Senhor nos ensinando a ter paciência muitas das vezes eu disse pai me dá paciência e rapidamente o meu filho vinha e fazia algo que fazia eu me estressar e eu lembrava pai eu acabei de pedir paciência para o Senhor e eu respirava fundo o Senhor dizia assim eu vou te dar momentos difíceis para você aprender a ter controle próprio Deus abençoe Jair em nome do Senhor Jesus amém glória a Deus o Senhor dizia assim eu vou permitir que você passe por momentos difíceis para você ter controle próprio pois você precisa eu vou permitir que você passe por adversidade para você ter mansidão pois eu sempre busquei primeiro as coisas de Deus a partir do momento que eu entendi que ele era necessidade minha ele ser a minha prioridade pois eu sempre fui a prioridade do Senhor você é a prioridade de Deus quando eu acordo pela manhã e vejo o que o Senhor tem para mim um dia inteiro cheio de tantas coisas para fazer e eu digo obrigado Deus pois o Senhor me colocou de pé então eu vou conseguir pois muitos hoje gostariam de estar de pé muitas mães de famílias muitas esposas muitas mães gostariam de estar hoje limpando a sua casa lavando a sua louça fazendo o seu almoço ou o café da manhã para seu esposo e para seus filhos e não podem estão dependendo de alguém para fazer para elas para servir elas bom dia Daniel Deus abençoe em nome do Senhor Jesus muitos gostariam de estar de pé lavando a sua casa cuidando do seu lar que com tanto prazer construiu e não podem mas muito obrigado pai porque o Senhor hoje me colocou de pé e eu posso fazer tudo isso não vou desperdiçar obrigado pai pelos meus filhos pois muitas mães tem a sua madre cerrada e não consegue ter o prazer de ser mãe obrigado pai pelo meu esposo pois muitas hoje estão viúvas e não tem mais as pessoas que amam ao seu lado em tudo se você parar pra observar tem motivos pra agradecer obrigado pai por não ter permitido que desse certo os meus planos pois eles são cheios de erros e falhas e o Senhor não permitiu pois o Senhor me deu livramento eu trabalho eu trabalho todos os meses eu preciso viajar uma vez no mês uma vez no mês eu preciso viajar pra buscar material com o que eu trabalho então um certo dia eu preparei tudo avisei todo mundo preparei os pedidos e cedo eu gosto de sair cedo sete e meia eu gosto de estar saindo é uma hora e meia de viagem então eu preparei tudo quando cheguei onde era pra buscar pegar o ônibus e chegando lá eu soube que não tinha mais vaga mas o meu coração ao sair de casa orando ao Senhor pai eu vou mesmo sabendo que eu vou honrar um compromisso mas não é da minha vontade porém se for a tua vontade abençoa mas se não for coloca impedimento pai pra que eu não vá e assim eu me desloquei até o local pra pegar o ônibus e quando chegando lá não tinha mais vaga e então ela moça disse assim estão todos cheios os ônibus pra onde você vai e eu glorifiquei o Senhor deu um sorriso olhei aos céus e agradeci voltei pra minha casa mandei mensagem ao meu esposo e disse que eu não ia sabe por quê? porque eu não sei o que o Senhor me livrou eu não sei o que o Senhor tinha preparado pra mim naquele dia mas eu sei que algo o Senhor fez pois o Senhor ouviu a minha oração e Ele ouve a tua oração e se você parar pra observar nesse exato momento você tem algo a agradecer ao Senhor por algo que você esteja vivendo e por mais difícil que seja agradeça ao Senhor pois se a dificuldade é grande hoje o Senhor já tem tudo preparado pra você viver coisas maiores e melhores é porque hoje Ele está te preparando e acredite de fato é verdade o Senhor está te preparando pra viver coisas maiores do que a que você já viveu até aqui não é só isso que Ele tem pra mim e pra você não é só isso que nós estamos acostumados a viver todos os dias que Ele tem pra mim e pra você não Ele tem coisas maiores pra tua vida pois o Senhor te diz que porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão mas a minha benignidade não se desviará de você não se desviará de ti e o conserto da minha paz não mudará diz o Senhor se compadece de ti o Senhor te diz que o conserto dEle Ele tem um conserto contigo é uma promessa que Ele te fez Ele te escolheu no ventre da tua mãe e te prometeu uma vida próspera Ele te prometeu uma vida digna o Senhor tem coisas maiores pra você viver coisas melhores do que a que você tem vivido até aqui e pelo fato de muitas das vezes a nossa peça é tão pequena aleluia pelo fato da nossa peça ser tão pequena nós não conseguimos ver além da nossa realidade nós não conseguimos ver além da nossa realidade sabe eu costumo muito a conversar com meu esposo sobre coisas que nós queremos construir coisas que nós queremos conquistar e Ele diz assim eu quero eu quero assim desse jeito eu digo não eu vejo daquele outro jeito mas é fora da realidade é desse jeito porque a minha realidade o que eu posso fazer eu farei mas eu quero o que Deus quer pra mim eu quero o que o Senhor tem pra mim é o que eu quero hoje a vontade de Deus e o Senhor diz na sua palavra que o que Ele tem pra mim e pra você os teus olhos não viram ouvido não ouviu e não subiu ao teu coração então é algo extraordinário é além do que você possa imaginar é além do que você possa sonhar é além do que você já conheceu ou conhece é o que você ainda vai viver é promessa de Deus pra tua vida e hoje o Senhor te diz que a sua benignidade dura para sempre a sua misericórdia dura para sempre e por mais que hoje você não consiga crer Ele está te dando a oportunidade de você crer pois Ele te diz que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda é tão pequeno um grão de mostarda você dirá a este monte é rede e Ele se lançará pois o Senhor o Senhor é o Deus do impossível e se você crer você fará obras maiores do que o que o Senhor fez se você tiver fé tudo aquilo que você pedir em oração ao Senhor crendo e não duvidar diz o Senhor pois Ele não volta atrás da sua palavra se você crer orar ao Senhor e dizer a Ele desejo do teu coração falar a Ele em oração todo o desejo do teu coração e não duvidar que Ele irá fazer assim acontecerá você viverá aprenda a ver pelos olhos da fé o que você hoje não está vivendo veja você em cenários novos em cenários diferentes em cenários que você jamais esteve em lugares que você jamais esteve a lá das pessoas que pra você parece que são inalcançáveis pessoas que parecem diante de você que são até muitas vezes você achou que eram diferentes quando você conhece você vê que é uma realidade totalmente diferente que são todos iguais eu costumo dizer sabe que muitas pessoas elas se encantam com artistas pessoas famosas demais conhecidas na mídia demais pessoas se encantam viram fãs choram e muitas das vezes fazem loucuras pra conhecer as pessoas que admiram isso é nada mais do que admiração pela vida das pessoas eu costumo dizer que eu tenho amor por todas as vidas igualmente igualmente eu oro pelas vidas independente se é o mais rico se é o mais famoso ou se é um desconhecido e que está passando por necessidades eu oro ao senhor igualmente pois pra o senhor não tem mais rico ou mais pobre ou mais bonito ou menos bonito pra Deus não tem não existe um gordo ou magro pra ele todos nós somos iguais não importa o que temos nesta vida não importa a fama não importa nada disso eu vi uma filha de um homem muito famoso passando por uma situação muito difícil ela está uma doença com aos olhos do homem muito difícil de ser curada a paz do senhor Juliette seja bem-vinda Deus abençoe em nome do senhor jesus então eu vi tantas pessoas mandando mensagens mandando orações então eu vi naquele momento aquela mulher chorando e falando o processo do seu tratamento eu fui orar o senhor clamar pela vida dela aleluia jesus então eu fui clamar pela vida daquela mulher e mesmo sem saber que ela é fruto de oração hoje ela tem superado tudo que ela estava vivendo assim como eu creio que a Juliette vai superar tudo que ela tem passado mas ela não sabe quantas ela não consegue nem imaginar quantas pessoas oraram por ela ela não consegue imaginar quantas pessoas que são anônimas diante da fama são desconhecidas esteve orando por ela não pelo fato dela ser famosa não pelo fato dela ser filha de multimilionário mas pelo fato dela ser uma vida feita pelo senhor uma filha de deus alguém que necessitava e que por mais que tenha todo o dinheiro do mundo não pode comprar a vida não pode comprar a vida não pode ser comprada então diante do senhor todos nós somos iguais assim como ele cura o rico ele cura o pobre assim como ele cura aquele que tem mais dinheiro ele cura o que não tem nada porque para o senhor todos nós somos iguais então as pessoas muitas das vezes se aproveitam dessa situação para buscar nas pessoas fama o que eu quero te dizer com isso é que aos meus olhos não não é o mais famoso que vai receber mais oração não é o que tem menos ou mais seguidor ou que tem mais ou menos dinheiro que vai receber mais oração vai receber você que está enfermo hoje que precisa de um milagre eu vou orar pela tua vida eu vou orar por você que precisa que o senhor abra uma porta de emprego que chegue com provisão dentro da tua casa com dignidade eu vou continuar orando quantas vezes for necessário eu vou orar por você que precisa que o teu casamento seja restaurado eu vou orar por você que precisa ser liberto principalmente de cativeiros espirituais desculpa pois pra Deus eu e você somos iguais não somos diferentes somos perfeitos aos olhos do pai porém não somos diferentes diante do senhor e hoje eu quero dizer pra tua vida desculpa hoje eu tô eu tô com a garganta um pouco inflamada e começo a coçar eu quero dizer pra você que não importa não importa pra Deus o tamanho do teu problema ele diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará que nenhum mal ficará de pé sobre ti diante do senhor pois é ele que te guarda é o senhor que tem cuidado de você é o senhor que tem provido todas as coisas na tua vida nenhum mal prevalecerá sobre você mal nenhum prevalecerá sobre a tua vida assim como o mal se levantou tantas vezes contra os profetas do senhor e não prevaleceram aí você diz assim tantos foram mortos sabe a sua palavra diz que cada um tem o seu galardão e o sangue de cada um daqueles que foram mortos clama por justiça eu creio que o senhor tem grandes grandes coisas pra fazer na tua vida Juliette eu creio pois o senhor ele pode anular todo o decreto do homem porém o homem não pode anular nem o decreto de Deus não importa o que o homem diga Isabel seja bem vinda Deus abençoe em nome do senhor Jesus não importa o que o homem diga o que importa é o que Deus vai fazer na tua vida quantos testemunhos de milagres você já ouviu quantas vezes médicos já foram confundidos com seu diagnóstico por diante dos médicos não tinha jeito mas o senhor foi lá e operou e não deixou marca não deixou cicatriz e os médicos necessitam reconhecer que o que Deus faz ninguém pode tomar o benefício ninguém ninguém pode tirar o que Deus faz ninguém pode mudar o que Deus faz o senhor confunde os médicos pois eles decretaram ponto final pois eles disseram que não tem mais jeito mas o senhor diz quem dá a última palavra na tua vida sou eu quem dá a última palavra na tua história sou eu e eu sou o Deus que muda que cura que transforma que liberta bom dia Sandra Deus abençoe em nome do senhor Jesus estou orando sim Sandra estou orando pela sua vida estou orando pela vida da Juliette incansavelmente sem cessar pois o senhor nos ensina na sua palavra que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmo prâncito faz isso pelas pessoas esperando o que elas fazem por você não pois o senhor disse que das pessoas não devemos esperar mas pois virá do senhor pois eu não sei o que tem preparado para eu ou para você viver no nosso amanhã mas eu creio que o senhor chegará com provisão e irá restaurar a tua saúde irá restaurar a tua vida e sabe olha olha para o que o senhor tem feito na tua vida e por mais que esteja doendo hoje se você ainda respira ainda está com vida o senhor está cuidando de você sim quem dá a última palavra é o senhor nós precisamos entender que enquanto estamos nos convida o senhor está dizendo eu estou cuidando de você nada mudou eu estou no controle de todas as coisas eu não te desamparei eu não te desamparei eu estou cuidando de você é o processo às vezes é necessário nós ouvirmos isso Juliette para crermos mais às vezes é necessário ouvir um não para nos dar força e fazer acontecer na nossa vida porque quando você tem um plano e você fala a alguém e as pessoas quando não ficam em silêncio dizem a você mas será acho que dá certo não sei tu que sabe você fica desanimado você fica desanimado diante das pessoas quando elas colocam dúvida no teu coração mas quando uma pessoa diz assim faz isso não não vai dar certo são poucas as pessoas que não vão fazer pois eu com os não da vida eu aprendi de me levantar com os não da vida me deram força para eu continuar foram os não de muitos que me fizeram prosseguir sabe e muitas das vezes eu me sentia humilhada eu me sentia muitas das vezes ignorada como se fosse ninguém às vezes é necessário nos sentirmos assim é o processo é necessário ele está cuidando de todas as coisas então eu me sentia assim e é necessário nos sentirmos assim para entendermos que nós não podemos nada sem o Senhor é necessário sentirmos assim para entender que nós não podemos nada sem o Senhor essa é a mais pura verdade pois você será curada através da tua fé agradar a Deus diz a palavra do Senhor pois sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível milagres acontecerem sem fé é impossível a mão de Deus se mover e te abençoar pois a palavra do Senhor é que nos diz hoje é através da tua fé é através da fé pois se tiver desfé fará coisas maiores do que o Senhor fez nessa terra a nossa vida ela é resumida na fé pois a tua fé o Senhor diz te salvou curou aquela mulher no fluxo de sangue há doze anos a tua fé te salvou foi o que o Senhor disse a ela pois se tivermos fé veremos coisas e viveremos coisas maiores do que o Senhor fez nessa terra muitas das vezes é necessário nós pararmos um pouquinho e ouvir um alguém que nós nem conhecemos e as vezes como eu já ouvi aqui eu não sei como eu cheguei aqui mas você não sabe eu sei te dizer por que porque com Deus não existe acaso nem coincidência com Deus existe milagre e se Ele te trouxe aqui era porque a tua fé precisava ser fortalecida é porque você precisava saber que tudo o quanto você vai viver a partir de hoje se colocando na presença do Senhor na dependência de Deus é através da tua fé a partir do momento que você chega nessa live e ouve essa palavra e o Senhor te diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará é Ele te dizendo sou eu quem cuido de você e aquele a quem eu cuido nada pode tocar aquele a quem eu protejo nada nem ninguém pode tocar pode ferir pode derrubar pois é Ele que segura pelas tuas mãos e não te deixa cair o Senhor te diz hoje você é um filho amado uma filha amada suporta esse processo pois é minha permissão pois quando eu permito o processo coisas grandiosas eu tenho preparada para você viver não o Senhor não nos permite passar por tantas coisas e perder as batalhas aleluia José glória a Deus é a mais pura verdade é a mais pura verdade da palavra do Senhor não importa qual o tamanho da tua dor hoje Sandra maior é o teu Deus maior é o teu Deus que tem cuidado de você maior é o teu Deus que não te desamparou a dor Sandra ela nos ensina nós jamais vamos aprender sem sentir dor essa é a mais pura verdade da vida nós jamais iremos aprender sem sentir dor a dor ela nos ensina o quanto nós somos fortes e podemos superar a dor nos ensina que nós estamos vivos porque nós precisamos continuar lutando sabe muitas das vezes é necessário nós continuarmos nessa dor pra saber que nós somos carros que nós não somos super herói que nós não somos de ferro e que por mais que nós achamos que podemos tudo com a força do nosso braço nós não podemos nós precisamos às vezes baixar a guarda muitas das vezes precisamos baixar a guarda e entender que nós não somos de ferro que nós podemos sim sentir dor que nós podemos sim adoecer muitas das vezes nós não aceitamos muitas das vezes enfermo diante do senhor dizia pai eu não aguento mais isso não senhor o senhor dizia assim tu está entregando os pontos eu ainda estou aqui eu ainda estou lutando por você quem é você para tentar entregar os pontos sou eu quem luto por ti aleluias oh glória a Deus José é verdade Antônio é verdade é a mais pura verdade contai ao senhor é verdade Juliette não é fácil estarmos de pé todos os dias contai tudo para o senhor sabe Antônio eu contei eu contei alguns sonhos algumas pessoas de família pessoas que eu sou tipo de pessoa que eu gosto de compartilhar as coisas boas as felicidades porém nem todos estão prontos para ouvir os teus sonhos nem todos estão prontos para ver você realizar os teus sonhos nem todos estão prontos para ver você usufruir daquilo que você tanto sonhou e eu contei alguns sonhos para algumas pessoas pessoas que são acostumadas do meu dia a dia e as pessoas riram as pessoas riram dos sonhos sabe aleluia e então as pessoas riram e aquele riso foi de desacreditar as pessoas não acreditaram mas isso não me entristeceu isso não me fez parar isso não me fez desistir do meu sonho e eu digo assim eu tenho esse sonho há alguns anos é contar as coisas para as pessoas que nós achamos que podem ficar feliz com a nossa vitória e então o sorriso das pessoas foi um sorriso de não acreditar que eu iria viver esse sonho e achar que eu não sou capaz mas quando você vê a palavra de Deus diz que aquele que está na carne vê as coisas da carne mas aquele que está no espírito vê as coisas do espírito por mais que as pessoas não me vejam capazes de viver o meu sonho elas esquecem que quem capacita é o Senhor que quem capacita é Deus não é o homem isso mesmo aleluias a mim né disse estou orando sim estou orando por todas as vidas que necessitam de oração se você também necessita de oração deixa pra mim em cada vídeo que aparecer pra você deixa pra mim nos comentários Franci ora pela minha vida ora pela minha vida financeira ora pela minha vida espiritual pela minha vida conjugal ora pelos meus filhos pela minha família pede em cada vídeo que você vê porque eu estou em propósito de jejum e oração todos os dias às três da madrugada pela tua vida eu estou todos os dias orando pela tua vida clamando ao Senhor por você o Senhor ele nos diz que aquele que cuida dos meus ele está cuidando e se eu cuido de você hoje ele está cuidando de mim se eu dou a você o abraço que você tanto necessita hoje é o Senhor que está me abraçando pois se eu dou a você o que você necessita eu estou dando ao Pai ao Senhor sobre o Senhor ele nos diz que quando damos vértices a um dos pequeninos dele damos a ele como quando visitamos um dos seus pequeninos em cativeiro visitamos a ele quando damos alimento a um dos seus pequeninos damos a ele é o Senhor pois ele ele veio para o que não é nada diante dos olhos das pessoas aqueles que são desvalorizados aqueles que as pessoas ignoram aqueles a quem as pessoas não veem valor algum então o Senhor nos envia a cuidar dessas vidas que muitas das vezes não tem força nem para orar não tem força nem para se levantar e se colocar de joelhos sabe porque muitas das vezes você vai me ver aqui falando sobre isso porque quando você me vê falando algo assim é porque eu também já estive em um momento em que eu não tinha força para orar mas eu tive um alguém orando por mim eu já estive também sem força para me levantar e ter que orar na cama mas eu tive eu tive alguém para orar por mim sabe ontem eu vi de uma de uma irmã muito amada em uma live ela disse assim você tem coragem de fazer vídeo aparecendo eu não tenho e alguém disse assim a ela uma pessoa disse assim a ela se inspira na França você muitas das vezes não sabe mas você é observado e se torna inspiração a alguém porque o que você faz hoje muitos não conseguem fazer o que você consegue fazer hoje muitos não conseguem fazer sabe por quê porque já ouviram muitos não porque muitos já ouviram que você não conseguiria muitos já disseram que você não não chegaria a lugar algum muitos já disseram que não ia dar certo muitos até decretaram falência nos teus planos mas o senhor diz assim eu que cuido de você sou eu que te direciono os caminhos que é necessário você caminhar sou eu que coloco você aonde é para você estar é o senhor pois ele me direcionou até aqui e aonde eu achava que não era para eu estar o senhor dizia não é o que você quer é o que eu quero muitas das vezes eu estive em lugar onde eu não estava me sentindo bem por estar perto de pessoas que eu sabia que eu incomodava mas o senhor dizia assim tem coisas que é necessário ser quebrada na tua vida eu não gostava de estar em lugares que eu sabia que as pessoas tinham certo uma certa restrição comigo mas o senhor dizia assim eu preciso limpar o teu coração de certas coisas aí o senhor diz assim eu preciso permitir que você passe pelos processos da vida para você ir a dizer a cada um daqueles meus pequeninos que eles também vão superar que assim como você diz eles também estão ouvindo não hoje que assim como você eles também foram desacreditados que assim como você eles também hoje já foram desvalorizados as pessoas não conseguem ver como eles realmente são as pessoas não conseguem valorizar pelo que eles realmente são elas apenas querem ver o que eles podem proporcionar a elas é por isso que o senhor permite o processo sabe Juliette o senhor ainda fará você contar testemunhos de milagre há muitos que vão precisar saber que você foi curada sabe há muitos que vão ouvir o teu testemunho de milagre para ser fortalecida a sua fé há muitos que vão precisar ouvir que Deus te curou para saber que ainda há esperança para elas também em momentos de dificuldades há muitos que estiveram diante de uma porta fechada mas quando creu o senhor abriu as portas e sabe a porta que Deus abre ninguém fecha quantos testemunhos de milagres o senhor fez na minha vida pois tudo que vem de Deus é milagre para mim e para você tudo que vem do senhor para mim e para tua vida é milagre pois tudo aquilo que se move pelas mãos do sobrenatural é milagre você vai contar o teu testemunho de vitória eu creio em nome do senhor jesus que o teu testemunho de vitória será contado e irão alcançar muitas vidas muitos precisam ter a sua fé fortalecida e o senhor diz aonde a minha filha não alcança você vai alcançar aonde a minha serva não alcança você minha serva vai alcançar com o teu testemunho pois o teu testemunho será notícia os teus amigos parentes vizinhos e até mesmo aqueles que você não conhecia vão contar que Deus te curou que o homem tinha decretado sobre a tua vida colocar um decreto em um ponto final mas o senhor diz que ninguém pode colocar um ponto final somente ele mas eu creio que o senhor vai fazer vai fazer com que você tenha um descanso refrigério e restituirá restituirá tudo aquilo que foi perdido Sandra Sandra eu antes eu não podia passar sono acho que não sei hoje que eu ficava assim eu ficava com a mente pesada e o senhor tudo ele sabe tudo ele vê tudo ele conhece ele conhece o meu coração ele conhece o íntimo e profundo do teu coração somente ele pode esquadrinhar e ver tudo aquilo que ninguém mais pode ver até mesmo nós não conhecemos da forma que é pra nós conhecermos e então muitas das vezes nós precisamos passar por esse período eu passei por esse período de de sono e ficar assim pra eu te dizer hoje que nós muitas das vezes muitas das vezes enfrentamos essa esse peso na nossa cabeça ficamos angustiados pelo simples fato de de ter que suportar a pressão tão grande que você tem suportado ter que ficar ter que ficar de pé em meio a tudo isso que você tem vivido e você entendeu quanto você é forte você entendeu quanto você é forte quanto você já precisou vencer e não foram poucas as lutas não é? não foram poucas as lutas o senhor o senhor ele tem feito maravilhas na tua vida ele tem feito maravilhas porque mesmo em meio a todas essas lutas você vai ver milagre porque em meio a todas essas lutas você muitas das vezes gostaria de ter desistido mas você não desistiu você meia tantas dores você queria ter passado logo o senhor diante daquela cruz ele disse pai passa esse cálice de mim se possível for diante da dor bom dia Jairo Deus abençoe em nome do senhor Jesus seja bem vindo que Deus abençoe o teu dia a tua casa a tua família então o senhor diante daquela cruz disse pai passa esse cálice de mim se possível for mas todavia faz a tua vontade era a dor do senhor que era tão grande de ter que precisar passar por aquele processo e sabe mas muitas das vezes nós não teríamos parando para pensar e tentar ver daquela forma quem de nós iria querer dar vida por tantos que ainda iriam negar quem de nós iria querer dar vida por tantos que ainda iria rejeitar por tantos que ainda iriam desacreditar aleluias então o senhor ele sofreu sabe Sandra sentiu a maior dor que o ser humano poderia sentir amém então o senhor sentiu a maior dor que alguém poderia sentir e suportou por mim e por você ele não desistiu eu sei que muitas das vezes muitas das vezes nós gostaríamos de ter desistido muitas das vezes gostaríamos de ter desistido mas não desistimos porque o senhor não permitiu porque o senhor não permitiu se você ainda continua lutando por mais cansado que seja se ainda está doendo saiba que se você continua é porque o senhor fará você viver a cada a cada propósito que ele tem para você é difícil é difícil sim somos muitos limitados as coisas daqui é por isso que o senhor diz que precisamos ter fé pois é através da fé que conseguimos vencer sabe Sandra é através da fé que conseguimos vencer tudo é através da fé que conseguimos vencer todo esse mal toda essa luta e deixa eu dizer uma coisa por mais que esteja doendo por mais que esteja doendo por mais que esteja machucando por mais que esteja doloroso eu sei que o momento você vai superar você vai vencer vai passar eu entendo é muito difícil Sandra eu já cheguei a alguns fundos do poço eu já cheguei a alguns momentos difíceis aonde eu dizia assim pai por que o senhor permite tantas coisas por que o senhor tem permitido tantas coisas pai seria eu ouvir também aprendendo nessa palavra com Jonas que ele desejou a morte mas o senhor ele te diz assim ele é quem dá a vida e somente ele pode tirar somente ele dá e somente ele pode tirar nós não temos poder bom dia Patrícia Deus abençoe em nome do senhor Jesus seja bem-vinda seja bem-vinda que Deus abençoe você que está chegando deixa teu like na live se inscreve no canal seja muito bem-vindo e segue nas outras redes sociais no kawai no facebook no instagram no tiktok e aqui no youtube e eu tenho certeza que todos os dias as plataformas estarão enviando e o senhor que é o Deus que sabe todas as coisas estará enviando a palavra que você necessita ouvir pois o senhor ele sabe do desejo do meu coração do teu coração ele sabe tudo que você necessita ele sabe o momento difícil que você está passando ele sabe quanto você precisa ser fortalecida sim somente o senhor tem o poder de dar e de tirar a vida somente o senhor pode fazer isso e eu questionava e perguntava ao senhor mas sabe Sandra mais uma vez te dizendo que ele ele permite coisas na nossa vida para que nós sejamos testemunho Deus abençoe José Deus abençoe poderosamente em nome do senhor Jesus que ele prospere o teu trabalho a tua vida a tua casa a tua família que ele venha te guardar te dar livramento livrar vocês de toda a obra do inimigo de todo o plano do inimigo todo o plano levantado contra a tua vida seja caído por terra em nome do senhor Jesus seja lançado por terra que o senhor hoje venha te blindar te revestir com seu poder te abençoar a tua ida e a tua volta e aonde quer que você chegue você seja benção na vida das pessoas em nome do senhor Jesus mas o tempo do senhor ele é perfeito o tempo do senhor ele é perfeito quando o senhor nos fala sobre depressão Sandra são coisas que precisamos tirar da nossa vida as pessoas costumam dizer ah depressão é falta de Deus não é não Deus não nos falta ah porque a depressão é uma doença física não é não não é uma doença física até porque o teu corpo está ok o teu físico está ok não tem nada alterado no teu corpo no teu organismo e então a depressão Sandra na nossa vida eu estou dizendo como alguém que já vivenciou alguém que passou por momentos assim são frustrações decepções do nosso passado falta de perdão com nós mesmo com a nossa pessoa falta tirar de dentro de nós o que nos machucou são as feridas do passado a depressão são coisas que você busca que você viveu do teu passado mas que você vive hoje eu creio em nome do Senhor Jesus eu creio que o Senhor fará acontecer na tua vida eu creio então a depressão são coisas que nós acumulamos no nosso passado Sandra e que é necessário nós nos libertarmos muitas das vezes as pessoas falam ah porque falta disso falta aquilo o Senhor não nos falta o Senhor não nos falta Ele sempre estará sempre estará pra mim e pra você o Senhor sempre estará pronto a te ouvir a ouvir o teu clamor a tua oração o Senhor sempre estará pra fazer milagres pois a tua fé move as mãos do Senhor eu já vivi esses momentos quando eu digo a você que quando pra você precisa pra você ter um viver o ministério quando você começa a ter o ministério você precisa passar por muita coisa então você precisa passar por tudo que as pessoas que vão chegar a você estão passando você precisa ser preparado nesse caminho nessa caminhada pra você poder dizer as pessoas que hoje estão vivendo essa situação que hoje estão passando esse momento difícil você precisa ter passado superado pra você poder dizer que vai dar tudo certo que você vai vencer sabe por quê? porque o Senhor disse que você é mais que vencedor você não vai passar pela luta e ser um perdedor não você vai vencer pois você vai contar o testemunho você vai contar o testemunho e fortalecer a fé de muita gente que ainda está vindo e que por momentos difíceis passarão porque o Senhor nos diz na sua palavra então você hoje está passando pelo processo de dor você vai lá na frente superar a tua dor pra contar o testemunho do que você viveu você hoje o Senhor te diz assim é necessário o processo pra você ser testemunho vivo pra você ser testemunho de vitória testemunho de milagre e aqueles que ainda virão ainda virão vão precisar ser fortalecido através do teu testemunho são dores são dores do nosso passado são dores do nosso passado coisas que nós não temos culpa mas que nós nos culpamos coisas que nós gostaríamos de ter mudado coisas que nós gostaríamos de ter feito diferente mas não fizemos não fizemos muitas das vezes não foi porque você não quis não foi por falta de atenção mas porque era necessário que fosse assim eu já contei em uma outra live o testemunho de milagre que Deus fez com meu filho enquanto ele tinha seis meses de vida eu já contei durante o testemunho em uma última live e também já fiz um vídeo mas já é antigo o vídeo que eu fiz contando o testemunho o Senhor ele fez o milagre na vida do meu filho e sabe que milagre não é por merecimento pois é a graça do Senhor que nos alcança não é por merecimento na nossa vida mas é porque Deus em tudo tem propósito era necessário naquele exato momento acontecer o que aconteceu para que um dia eu contasse o meu testemunho de vitória o meu testemunho de milagre mas também era necessário para que eu me voltasse ao Senhor e buscasse mais dele a conhecer mais da sua presença foi necessário meu filho passar por aquela situação para eu diante do Senhor ter uma a primeira da minha intimidade com o Senhor a primeira vez aonde eu diante do Senhor falei a ele como nunca tinha falado antes clamei a ele como nunca tinha clamado antes aqui do coração sangrando como se estivessem arrancando pela minha boca todos os meus órgãos é como se lançassem uma bomba e tudo se explodisse dentro de mim sabe então aquele momento foi necessário por mais que doeu demais glória a Deus aleluias assim como não aconteceu com meu filho Sandra glória a Deus e então ocasionou em você essa dor e tem coisas que nós precisamos nos libertar coisas do nosso passado que nos prendem e nos fazem ser prisioneiras aleluias aleluias Jairo foi desse jeito eu vi o meu filho morrendo nos braços da minha irmã eu vi ele se despedindo e o choque foi tão grande que eu caí de joelhos a minha mãe disse assim filha faz um propósito com Deus e até então eu sabia que Deus existia sabia que ele existe eu sabia que ele existia mas eu nunca tinha eu sempre questionei eu sempre perguntava eu sempre perguntava por que tantas coisas por que era necessário isso por que o Senhor permitia aquilo por que era daquele jeito e então eu sempre falava assim com o Senhor então naquele dia eu não fui questionar naquele dia eu não fui perguntar naquele dia eu fui clamar naquele dia eu pedi para o Senhor o que para mim naquele momento era impossível pois até então tudo que eu tinha falado para Deus eu podia fazer eu podia mudar meu cenário naqueles anos que passei reclamando ou parando para falar ao Senhor por que eu estava vivendo tudo aquilo eu não entendia que tudo na nossa vida tem consequência todas as nossas escolhas tem consequência tudo que nós fazemos tem consequências então minha desobediência muitas das vezes deixar de fazer o que é para fazer ocasionava as consequências então naquele momento eu me ajoelhei ao Senhor somente para clamar por socorro e em troca milagre não se troca ninguém pode barganhar com o Senhor mas o Senhor diz não prometa nada para Deus que você não possa cumprir eu creio a paz Senhor Deus abençoe Deus abençoe em nome do Senhor Jesus então o Senhor nos diz na sua palavra não prometa o que você não possa cumprir porém não faça não faça somente o que é para você fazer pois você é um servo inútil se você faz somente o que é para você fazer se eu vou prometer para Deus algo que não me custa nada algo que não vou precisar abrir mão algo que não vai doer em mim algo que não vai incomodar em nada eu serei uma serva inútil então eu prometi ao Senhor algo algo que eu seria que aos olhos de muito teria uma dificuldade mas mal sabia eu que o Senhor estava me preservando o Senhor estava me preservando através daquele conserto com Deus então eu fiz um propósito com o Senhor e o Senhor diante daquele propósito o Senhor salvou o meu filho Sandra e em questão de segundos o Senhor trouxe o meu filho à vida novamente enviou um carro onde eu estava para poder me locomover até o hospital para levar o meu filho ainda passei alguns dias internada mas o Senhor trouxe ele de volta pois ele já tinha se despedido de mim ele tinha enrijecido todo ficado todo sem cor eu estou orando Nilton amém Deus abençoe esse dia poderosamente em nome do Senhor Jesus eu estou orando pela madrugada pela vida de cada um de vocês mais uma vez você que precisa de oração deixa a cada vez que eu passar para você deixa o teu comentário o teu pedido de oração Francia ora pela minha vida porque eu estou orando por você às três da madrugada é maravilhoso o Senhor é tremendo Sandra então a partir daquele conserto o Senhor consertou a minha vida através daquele momento tão difícil que o Senhor permitiu eu passar através do meu propósito com Deus o Senhor consertou a minha vida tem consequências com certeza e iremos viver pelo resto da vida com as consequências sabe por quê porque as consequências dos nossos atos é para nós lembrarmos onde nós não devemos ir mais as consequências dos nossos atos é para nós lembrarmos onde nós não devemos cair mais onde nós não devemos estar mais os erros que não devemos cometer é por isso que ficamos com as consequências para a vida toda glória a Deus aleluia Jesus e hoje o Senhor diz para mim e para a tua vida que mal nenhum prevalecerá contra você que mal nenhum se susterá diante de ti pois o Senhor é o Deus que te guarda o Senhor é o Deus que te guarda ele é o Deus que tem cuidado de você então aflige o teu coração com o que é impossível quando você estiver diante do impossível se alegra não perca a esperança se você está hoje diante do impossível você não tem possibilidades você se acha incapaz de resolver algo se alegra pois o que não é para você fazer é para você confiar pois o que não é possível para você fazer o que você não consegue fazer hoje aos teus olhos é impossível se alegra pois o Senhor fará pois o que é para você fazer ele vai deixar você fazer por mais difícil que seja o que é para você fazer o Senhor vai permitir que você faça porém o que é impossível somente ele fará o que é impossível você pode passar a vida toda tentando fazer tentando resolver não acontecerá pois somente o Senhor fará somente o Senhor fará então nesse momento aleluias é o Senhor Deus é tudo na nossa vida a cada dia que eu venho ontem eu não fiz live como eu tinha avisado que eu ia fazer pela parte da tarde não consegui porque ontem estava em manutenção a internet aqui em casa porque todos os dias na live eu não sei se para vocês trabalhava mas ficava reconectando para mim então isso estava ruim para eu trabalhar e teve uma manutenção aqui em casa glória a Deus aparentemente resolveu para a glória do Senhor então eu não fiz live ontem mas todos os dias que eu tenho vindo para cá é o Senhor me fortalecendo é o Senhor me ensinando é o Senhor me restaurando é Ele me capacitando Ele me enchendo com a sua presença é o Senhor transbordando é o Senhor usando a tua vida para me abençoar é o Senhor usando a tua vida para me abençoar dizendo um bom dia que Deus te abençoe não tem coisa melhor na vida do ser humano quando você recebe Deus te abençoe então de mim você todos os dias terá um Deus te abençoe um Deus prospere a tua vida um Deus venha curar você e restaurar a tua casa e a tua família o Senhor é o Deus que pode todas as coisas na minha e na tua vida e hoje essa oportunidade que o Senhor te dá de ouvir essa palavra é para você ter a certeza que por mais difícil que seja o momento que você esteja enfrentando vai passar pois o Senhor é quem tem cuidado de você por mais difícil que seja as pessoas que você esteja lidando o Senhor Deus moverá coisas de lugares vai tirar você de lugares que não é para você estar se necessário for o Senhor vai arrancar pessoas do teu lado mas você não será atingido você não será atingido por mal algum pois o Senhor guarda tua entrada e a tua saída o Senhor guarda você na tua chegada e na tua saída e aonde você coloca a planta dos teus pés é você que muda lugares é você que muda pessoas aleluia glória a Deus aleluia Jesus a alegria a alegria do Senhor é a nossa força e quando um irmão se alegra em ver alguém bem é porque a presença do Senhor é real na sua vida sabe por quê? porque muitos enquanto param para observar o que você passa as pessoas olham para o tamanho da tua dor e acham que você não vai vencer muitos acreditam ela vai superar ela vai vencer pois o Senhor tem cuidado de tudo muitos olham para você e por mais que não vejam possibilidades eu vejo que a tua possibilidade é aquela que é real aquela possibilidade que é real na tua vida o poder de Deus sendo derramado o poder do Senhor sendo derramado sobre você hoje o Senhor diz para mim e para você que Ele é o teu Deus o Deus de ontem de hoje e será eternamente Ele cuida do teu ontem do teu hoje e do teu amanhã o Senhor está em cada detalhe da tua vida por mais que muitas das vezes em momentos bons você esqueça que foi Deus que preparou tudo para você e nos momentos difíceis achou que o Senhor tem esquecido de você não pense que o Senhor te esqueceu pois os momentos bons do Senhor quem tem provido e os momentos ruins Ele tem permitido o Senhor em tudo tem propósito é um levante grande mas o Senhor diz que Ele chega por uma porta mas por sete Ele fugirá se Ele veio por um caminho por sete caminhos Ele fugirá pois o Senhor Elane o Senhor se levanta em teu favor para guerrear por você eu em algum momento da minha vida não entendia que em tudo Deus tem propósito hoje até se cair a chuva se formar de um lado e cair do outro em tudo Deus tem propósito não importa como esteja o teu cenário hoje o Senhor vai mudar o Senhor vai transformar o Senhor fará modificações o Senhor vai tirar coisas da tua vida muitas das vezes que você não gostaria que tirasse o Senhor vai tirar coisas da tua vida que você não gostaria que tirasse vai doer mas com o tempo você vai entender que era necessário para o teu crescimento o Senhor tira coisas que muitas das vezes nós não queríamos nós questionamos não queríamos que saísse da nossa vida não gostaríamos de perder o Senhor diz não foi perda foi livramento eu tirei da tua vida pois eu vejo o teu hoje e o teu amanhã e você não consegue nem ver o teu hoje pois não está ao teu alcance o daqui a pouco minutos adiante não estão ao teu alcance a única certeza que você tem do teu agora pois quando o Senhor tira coisas da tua vida agradece agradece porque o que você achou que foi perda foi o Senhor te livrando foi o Senhor preparando lugares para você crescer pois tem coisas que nos prendem nos oprimem tem lugares que não são tão pequenos que não nos deixam crescer em nenhuma área da nossa vida e aí é onde o Senhor diz é necessário te tirar de lugares é necessário te tirar perto de pessoas é necessário que pessoas vejam o teu crescimento para crerem também que elas podem vencer é necessário que você seja grande para ser inspiração para muitos que precisam crescer é o Senhor que te diz hoje é o Senhor que te diz hoje ele fará coisas tremendas na tua vida Elane se preocupa não por mais grande que seja se levante você tem um Deus todo poderoso que nunca perdeu uma guerra em nenhuma batalha nunca perdeu uma guerra em nenhuma batalha jamais perderá a tua sim muitas coisas sabe mais tem momentos que nós precisamos mesmo não querendo tem momentos que nós precisamos orar ao Senhor pedir que ele tire da nossa vida mesmo que nós não queremos mesmo que vá doer mas nós entendemos que é necessário que é necessário nós termos termos pessoas que que vinham agregar na nossa vida o Senhor vai usar pessoas que muitas das vezes nós não jamais imaginávamos que poderiam estender as mãos para nós o Senhor vai usar pessoas enviar pessoas na nossa vida que nós jamais imaginávamos que poderiam nos ajudar jamais imaginávamos que elas poderiam ter uma mão para estender para nós que as mãos sempre estariam fechadas para nós e o Senhor vai tirar da nossa vida aquelas pessoas que nós gostaríamos que ficasse para sempre aí do nosso lado e vai montar caminhos diferentes tem pessoas que vão conosco até um certo ponto da caminhada sabe por quê? porque elas não estão preparadas para ver o teu crescimento elas não estão preparadas para te ver em lugares altos porque até um certo período de tempo elas te ajudaram mas quando elas começam a ver até o crescimento elas começam a perceber que você será muito maior e então elas começam a se incomodar elas começam a se incomodar com o teu crescimento não quer incomodar as pessoas não cresça aleluia Deus abençoe em nome do Senhor em nome do Senhor Jesus leio sim leio sim se você não quer incomodar não cresça sabe por quê? porque quando as pessoas veem o teu crescimento elas se incomodam quando as pessoas veem o teu crescimento elas passam a se incomodar com você elas passam a se incomodar com o que você produz eu ouvi tantas vezes tantas palavras negativas eu ouvi tantas vezes que não iria dar certo tantas vezes eu ouvi e as pessoas muitas das vezes tentaram fazer com que eu me sentisse tão pequena e acredite eu sou tão pequena é necessário que eu me sinta pequena é necessário sabe por quê? amém aleluia glória a Deus sabe por quê? porque aquele que se acha grande será o menor no reino dos céus e aquele que se acha pequeno será o maior então que eu sempre seja bem pequena que eu sempre seja minúsculo adiante daquele que é grandioso diante daquele que é tremendo e poderoso e que pela sua graça todos os dias pela sua misericórdia nos dá oportunidade todos os dias sabe eu quero louvar o Senhor e agradecer pela tua vida eu quero agradecer ao Senhor por você ainda continuar lutando Sandra vou orar nesse instante vou orar nesse instante e continuar orando Sandra pela tua vida pela madrugada aleluia aleluia sabe eu eu louvo o Senhor por você por mais que tenha todos os motivos do mundo para ter parado por mais que as tuas dores sejam grandes demais por mais que muitas das vezes tentaram tirar as tuas forças eu louvo ao Senhor e oro por você porque eu sei que por mais difícil que tenha sido até aqui você tem prosseguido por muitas das vezes não entender por que você continua o Senhor diz assim porque o propósito é grandioso para você viver porque o Senhor tem te direcionado oro sim Elane oro sim pela tua vida sentimental oro sim Sandra pela tua vida e por toda tua família porque até aqui por mais difícil que tenha sido o Senhor Ele tem te mostrado que vale a pena tentar vale a pena continuar então nesse momento eu quero orar por cada um de vocês que creem em um milagre que creem que Deus pode fazer o impossível na tua vida aonde você estiver creia que através da oração as mãos de Deus se move sobre a tua vida e restaura você por inteiro Senhor meu Deus e Eterno Pai Espírito Santo do Senhor neste momento eu quero agradecer ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor tem dado a cada um dos teus filhos e das tuas filhas Pai obrigado Senhor pois até aqui tem nos ajudado tem cuidado de nós tem provido todas as nossas necessidades tu és o nosso socorro Pai Pai nesse momento clamamos ao Senhor por socorro na vida Senhor da tua filha Sandra que hoje clama a ti Senhor por milagre na vida dela ela não suporta mais sentir essa dor Pai são tantas as coisas que ela tem vivido Senhor que ela clama a ti por refrigério por cura Senhor por libertação por restauração por toda a sua família em todas as áreas da sua vida Pai chega com provisão no seu celeiro chega com tudo aquilo que ela necessita Pai restaura Senhor a sua família por inteiro porque muitas das vezes Pai vemos uma família junta mas não sabemos o que se passa dentro do seu lar então meu Deus nesse momento eu apresento a vida da tua filha eu apresento a vida do teu filho Jairo Senhor eu apresento a vida da Elayne Pai o Senhor sabe o que se passa no coração dela Senhor em nome do teu filho amado Jesus que o Senhor venha para chegar com solução na casa dela na área sentimental na área espiritual na área financeira Senhor que tudo aquilo que ela necessita hoje o Senhor venha chegar com solução que o Senhor venha acalmar o coração dela Pai encher com a tua presença meu Deus eu quero clamar pela vida da Juliette Senhor só o Senhor e ela sabe o que ela tem enfrentado Pai nesses últimos dias e nesses últimos meses mas eu creio que em tudo o Senhor tem propósito Espírito Santo de Deus que o Senhor venha hoje derramar sobre a tua filha o teu milagre que o sobrenatural venha acontecer sobre a vida dela Pai faça a tua vontade se cumprir na vida dela ensina Pai ela a viver a tua vontade e o teu querer faça com que ela seja testemunho de milagre Senhor nas tuas mãos e que através da vida dela muitas vidas sejam alcançadas Pai perdoa as nossas falhas nossos erros nossos pecados perdoa aqueles que Pai que tem tanta das vezes virado as costas para o Senhor perdoa Pai perdoa Pai as nossas falhas por muitas das vezes sermos desobedientes nos perdoa Senhor por muitas das vezes querer fazer a nossa vontade esquecer que é a tua que é boa perfeita e agradável na nossa vida nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem Pai nos ensina a perdoar aquele Senhor a quem se levanta contra nós Pai eu te peço cuida de cada um dos teus filhinhos toca no coração dos teus filhos e convence das suas falhas dos seus erros que o teu sobrenatural hoje Pai venha alcançar os teus servos e que as tuas mãos venham se mover e derramar bênçãos sem medida sobre a vida daqueles que necessitam Pai viver e receber o teu milagre obrigado Senhor por mais um dia na tua presença obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito até aqui mas por tudo que o Senhor ainda vai fazer porque eu creio Pai que grandes maravilhas acontecerão eu creio que grandes obras acontecerão Senhor e serão contados testemunhos de milagres é que eu te peço hoje Deus e te agradeço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo continua conosco Pai em nome do teu Filho amado amém que o Senhor venha abençoar a tua vida que o Senhor venha prosperar prosperar os teus caminhos a tua casa o teu lar a tua família e que tudo aquilo que você reclamou e pediu ao Senhor hoje ele venha ele venha prover que o Senhor venha prover todas as tuas necessidades e teu coração hoje ele seja cheio cheio da presença do Senhor que ele venha ser cheio e transbordar da presença e do amor do Senhor eu eu quero te dizer algo muito importante por mais por mais difícil que tenha sido até aqui por mais difícil tenha sido a tua luta o Senhor tem permitido é o Senhor que tem permitido e a vida a vida ela é cheia de altos e baixos um dia nós estaremos em altos e há dias que estaremos em baixo há dias de dificuldades e há dias de de restauração na nossa vida há dias de vitória pra ser contado o testemunho mas os dias difíceis são pra te ensinar e os dias bons são pra agradecer então agradece ao Senhor em tudo que ele fez e por tudo que ele ainda vai fazer porque quando cremos que o Senhor fará na nossa vida assim acontece quando cremos que o sobrenatural do Senhor é real na nossa vida ele se torna real é através da fé é através da fé que você será curado é através da fé que tua família será restaurada é através da fé que você será liberto é através da fé que a tua vida sentimental financeira que a tua vida espiritual a tua vida sentimental será restaurada é através da minha e da tua fé que você verá a glória do Senhor então não se preocupa não com os momentos difíceis apenas suporta o momento de aprendizado apenas suporta tudo aquilo que ainda é necessário suportar pois depois de toda dor depois de toda batalha depois de toda tempestade virá a bonança depois de toda guerra virá a vitória lembra que depois de tudo que você passar de difíceis de momentos difíceis virão os momentos bons então os momentos difíceis são pra você aprender e os momentos de dificuldade são pra aprender mas os momentos de vitória de alegria são pra agradecer eu creio que o Senhor fará a justiça em nome do Senhor Jesus Sandra eu creio que o Senhor fará a justiça amanhã eu estarei live amanhã domingo eu estarei live e você é muito bem-vindo a fazer parte de uma manhã comigo e na presença do Espírito Santo você é muito bem-vindo a estar na presença do Senhor junto comigo a buscar mais de Deus a compartilhar experiências porque a nossa live ela é pra te trazer uma palavra de fé de esperança pra te motivar pra orar pela tua vida mas também é pra ouvir você é pra compartilhar testemunho com você é pra contar testemunho de vitória é pra fortalecer a tua fé então se você se sentir à vontade junto conosco venha fazer parte dessa live dessa reunião porque há dois ou mais lá o Senhor estará presente então o Senhor é real a sua presença é real neste lugar aleluias aleluias eu creio em nome do Senhor Jesus eu creio Senhor antes de fechar essa live deixa teu like deixa teu like na live se inscreve no canal você que não se inscreveu você que ainda não deixou o like deixa abençoar a minha vida e se você quer falar comigo pode deixar uma mensagem lá no Instagram no privado aqui no Youtube eu não consigo mas se você quer um pedido de oração deixa nos comentários também se você não conseguir deixar lá não sei se você tem essas redes sociais eu tenho porque eu trabalho nelas eu necessito trabalhar né Milena seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Deus abençoe poderosamente não então pode deixar em qualquer uma outra rede social deixa Franci eu sou a Sandra porque eu tenho umas amigas Sandra Regina no Kawai também então até eu leio pra ver se não era a mesma mas deixa pra mim que se você quiser conversar comigo eu tô no TikTok tô no Instagram tô no Facebook tô aqui no Youtube tô no Kawai todos os dias você me seguindo você vai me acompanhar por lá aleluias pode sim pode deixar nos vídeos sim porque eu sempre que tô postando eu aproveito tô vendo os vídeos respondendo comentários a minha vida o dia todo é assim é trabalhando e fazendo a obra pai eu preciso trabalhar muitas das vezes nós oramos ao Senhor por um trabalho e às vezes priorizamos o nosso trabalho e deixamos a obra do Senhor em segundo plano às vezes nós oramos por uma porta de emprego e quando o Senhor nos dá um emprego nós nos sentimos tão cansados tão sobrecarregados chegamos tarde em casa não conseguimos conciliar as coisas organizar as coisas e acabamos deixando é pra o domingo os cultos é chegamos tão cansados que oramos um minuto já o suficiente porque o Senhor sabe o que se passa no meu coração conhece o meu coração muitas das vezes estamos tão sobrecarregados que deixamos o Senhor de lado mas aí o Senhor diz assim eu falo as minhas necessidades ao Senhor Pai eu necessito trabalhar eu necessito além do trabalho que eu tenho continuar trabalhando em algo mas algo Senhor que não me afaste da tua obra algo que eu preciso alcançar vidas além de estar no meu bairro na minha igreja eu não quero estar somente dentro da igreja pois o Senhor disse que ele veio para aqueles que não são para aqueles que não são curados ainda para aqueles que não estão libertos ainda para aqueles que necessitam conhecer o Senhor e eu não quero Pai sair daqui mas o Senhor conhece o meu coração e ele sabe que para eu viajar é bem difícil e então o Senhor faz o que? Ele me dá um trabalho onde eu posso fazer a obra porque esse trabalho eu poderia fazer qualquer coisa qualquer tipo de conteúdo eu poderia estar fazendo qualquer tipo de conteúdo mas o Senhor diz assim eu vou te preparar para fazer a minha obra e o Senhor tem me preparado a cada detalhe a cada momento a cada segundo estando fazendo aquilo que o Senhor me convida ele te diz assim eu vou te honrar e o Senhor tem honrado todos os dias da minha vida por mais que muitas das vezes tenha contratempos tenha momentos difíceis muitas das vezes o inimigo envia pessoas para nos tirar do eixo mas o Senhor te diz eu vou te honrar e o Senhor é aquele que dá certeza da minha e da tua vitória não duvida não não duvida do que Deus tem para a tua vida pois se cumprirá Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus até amanhã amanhã domingo eu estarei aqui em nome do Senhor Jesus se for da sua vontade se for da vontade de Deus estarei aqui trazendo mais uma palavra e eu tenho certeza que o mover de Deus será sobrenatural através da minha e da tua vida Deus abençoe a cada um de vocês e eu estarei orando às três da madrugada pela tua vida eu estarei orando às três da manhã por você e creia na tua vitória pois um dia eu fui e ainda sou fruto de oração porque ainda hoje eu tenho pessoas que oram pela minha vida ainda hoje tem pessoas hoje foi Isaías 54 10 17 uma benção o Senhor dizendo que nada nada nenhum mal prosperará contra a minha e contra a tua vida pois o mal se levanta por um caminho ele vem mas por sete caminhos fugirás pois quantas vezes o mal se levantar contra a minha e contra a tua vida ele perderá pois o Deus que te guarda não dorme não pestaneja nada se passa diante dos olhos do Senhor sem que o Senhor veja nada acontece sem que ele permita e quando você tiver alguma dúvida sobre permissão do Senhor na tua vida assim como eu um dia já questionei quando você tiver alguma dúvida leia em Jó leia o livro de Jó e você verá que tudo acontece com a permissão do Senhor e quando o Senhor permite que algo aconteça na tua vida é porque ele já preparou a tua vitória então se hoje você vive algo que tem te machucado é porque a tua vitória já está preparada e Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até amanhã se for da vontade do Senhor Deus te abençoe Obrigado.